Oi, vamos dar continuidade então na aula passada, onde nós estávamos falando de teleimagem. Então, para dar uma relembrada sobre o que é teleimagem, nada mais é do que pelo tom da minha voz, pela forma que eu trato o cliente por telefone, é a forma que ele imagina como eu sou, como pessoa, ou como a empresa é diante da forma que ele é atendida. Quando a teleimagem é positiva, a facilidade do cliente encaminhar os seus negócios é maior, pois ele supõe que a empresa é comprometida com o cliente. E aí vem a minha pergunta para vocês, que com certeza quando fui ligado para que vocês tivessem oportunidade de fazer o curso, o que chamou mais atenção foi a teleimagem. Foi algo positivo que alguém transmitiu para vocês e vocês tiveram a oportunidade de conhecer a empresa e saber que de alguma forma poderia trazer algo positivo. Nem toda empresa, às vezes, traz algo positivo. A gente consegue ver na televisão, quando existe teleimagem, até de empresas grandes, e o cliente acaba fechando o negócio com elas e depois vem a dor de cabeça. É positivo momentaneamente e depois no decorrer do tempo acaba tendo aí problemas com a empresa. Mas o importante na teleimagem é você transmitir algo positivo para o cliente, que ele possa entender que a empresa é comprometida com aquilo que ela está oferecendo ao cliente. No entanto, se a imagem é negativa, vemos normalmente o cliente fugindo da empresa. quantas empresas que a gente vê aí, que o pessoal coloca no PROCON, acaba passando na televisão porque foi oferecido uma coisa e depois, na hora do acontecer, foi totalmente diferente. E aí é quando o cliente ouve falar daquela empresa, ele foge, porque ele tem trauma daquilo que ele viveu em um determinado momento. Como no atendimento telefônico, o único meio de interação com o cliente é através da palavra. E sendo a palavra o instrumento, faz-se necessário usá-la de forma adequada para satisfazer as exigências do cliente. Então, na teleimagem, como eu não estou vendo o cliente, a única forma de eu convencer o cliente de que a minha empresa é uma empresa comprometida com aquilo que ele está comprando naquele momento, é através das minhas palavras. E aí eu preciso tomar cuidado, porque assim, como que eu falo com o cliente? Será que eu falo rápido demais? Será que eu falo morosamente? Será que eu grito no telefone? Será que eu falo baixinho? Será que eu falo estressado? Será que eu falo mais calma? Eu consigo passar para o cliente confiabilidade naquilo que ele está querendo, de repente, adquirir naquele determinado momento? Então, a principal palavra, a principal forma de convencimento, de persuasão na teleimagem é realmente através das palavras. E aí elas precisam ser também faladas de forma adequada. Não adianta eu querer vender um produto se eu não sei oferecer esse produto ou esse serviço para o cliente, ou, de repente, falar de forma errônea. Isso faz com que o cliente desconfie daquilo que eu estou querendo que ele adquira. Dessa forma, classificamos três itens básicos ligados à palavra e às atitudes, como fundamentais na formação da teleimagem. São eles. Quais são, então, os três itens importantes na hora de falar com o cliente e ter atitude para que o cliente seja convencido de que a minha empresa é realmente comprometida? Primeiro, o tom de voz. É através dele que transmitimos interesse e atenção ao cliente. Eu acabei de falar um pouquinho sobre o tom de voz, né? Se o cliente, se desculpa, se de repente o atendente, esse profissional, ele é nervoso, ele fala com rapidez, eu não consigo entender, eu acabo desinteressando daquilo que normalmente ou eu iria adquirir naquele determinado momento. Ao usarmos um tom frio e distante, passamos ao cliente a ideia de desatenção e desinteresse. Então, às vezes, eu falo num tom tanto faz, tanto fez, distante, longe. O cliente está perguntando uma coisa, eu fui lá para Marte, passei em Vênus, e depois voltei de novo para a Terra. A desatenção daquilo que o cliente está me perguntando, o desinteresse de querer mostrar aquilo para o cliente, faz com que realmente ele fuja da empresa. Ao contrário, se falamos com entusiasmo, de forma decidida e atenciosamente, satisfazemos as necessidades do cliente, de sentir-se assistido, valorizado, respeitado e importante. Agora, se eu estiver ali ativo, atento, entusiasmado com a aquisição daquele cliente, falando realmente de forma que ele possa confiar naquilo que ele está adquirindo, pode acontecer dele não adquirir naquele momento, mas se ele realmente quiser adquirir aquele produto ou serviço, ele vai voltar pela confiança que foi dada a ele. O cliente, independente se ele vai comprar ou não, ele quer se sentir valorizado, respeitado, ele quer se sentir importante por uma pessoa, por um profissional que esteja atendendo, independente da venda ser realizada naquele exato momento ou ser realizada daqui a um determinado tempo. O uso de palavras inadequadas, pois com elas o atendente passa a ideia de respeito pelo cliente. Aqui fica expressamente proibido o uso dos termos como amor, bem, benzinho, chuchu, mulherzinha, queridinha, colega. E aí eu pergunto pra vocês quantas vezes que vocês tiveram a teleimagem ou até na hora de um atendimento, atendimento frente a frente e foram tratados desse jeito. Quantas teleimagem que vocês ou fizeram adquirindo algum serviço ou a empresa ligou pra vocês adquirirem um serviço e vocês foram tratados como meu amor, meu bem, chuchu, queridinha, colega. E aí a gente precisa entender que os nossos clientes não são nossos íntimos. Então eles precisam ser tratados com muito respeito. Nós não sabemos se o cliente gosta que chame ele de benzinho. Nós não sabemos se o cliente gosta que chama ele de queridinha. Então, como ele não é o meu melhor amigo, como eu não sou intimista dele, eu tenho que tratá-lo de forma respeitosa. Como? Senhor, senhora, com licença, pois não. E não de repente chegar um cliente dentro de um estabelecimento e eu falar pra ele, pois não, amor. Como assim amor, né? Você nunca viu a pessoa e você já tá chamando ela de amor. Ou então, você não acha aquilo que o cliente quer e você chega e fala querida, não consegui achar o que você quer. Como querida? Você nem sabe se realmente ela é querida por todos. Ou colega. Como você vai chamar a pessoa de colega se você nunca viu ela? A gente entende que colega é aquela pessoa que trabalha ou está diariamente conosco ou estuda conosco aonde nós acabamos se vendo aí de segunda a sexta-feira. É uma pessoa muito próxima. Então, dentro do profissionalismo, eu não posso tratar o meu cliente com intimidade. Aqui eu estou falando de algumas palavras. Mas o cliente também... Você sabe se ele gosta de ser tocado? Às vezes você vai ser atendido, o cliente põe a mão no seu ombro, põe a mão no seu cabelo. Será que o cliente não se sente constrangido em chegar numa loja e esse profissional, que a gente pode chamar de profissional, atender ele com termos como nós falamos, ou de repente chegar tocando nele, falando que o cabelo dele é bonito, falando que a sobrancelha dele é bonita, que a roupa dele é bonita e colocando as mãos sem saber se realmente o cliente gosta de estar vivendo aquele momento.